É difícil de explicar a alguém que passou a sua vida toda, construiu um império, explicar-lhe porque é que agora o digital vai fazer diferença na vida da empresa dele. E sinto que grande parte dos empresários não estão preparados para isso. Eu felizmente trabalho um bocadinho em vários quadrantes da nossa atividade, da nossa atividade económica em Portugal, desde empresas pequenas até empresas muito grandes, e sinto que em todas elas há aspectos que são muito básicos que não estão lá. E começamos nem tanto pelo digital, mas parte do marketing. Qual é o time value do seu cliente? Quantas vezes é que um cliente recompra? Qual é o seu ticket médio de venda? Portanto, são inclusive dados operacionais que muitas vezes as empresas não têm em percepção. Portanto, o marketing digital está a crescer, sem dúvida, e este, para mim, é o momento ideal para as empresas começarem a investir. Uma razão muito simples, ainda é fácil hoje em dia obter bons resultados com pouco investimento em Portugal. E isto é uma realidade que eu noto muito, por exemplo, em países, os nossos hermanos aqui ao lado, em Espanha, as coisas já não são assim, portanto, já tendencialmente o investimento necessário para teres algum sucesso é o dobro ou o triplo daquilo que é necessário aqui em Portugal. Portanto, um dos casos que inclusive eu parti também no meu site, é um cliente que já trabalha há 3 anos, que nos primeiros 6 meses, nós com 6 mil euros de investimento total, o cliente vendeu 75 mil, portanto, ou 76 mil. Portanto, foi bastante expressivo. E não é que eu tenha feito, e contra mim falo, portanto, não foi um trabalho excepcional, portanto, naturalmente reconheço que eu valia muitos lapsos, inclusive a da minha parte, mas foi relativamente fácil ou acessível obter esses resultados porque ele está num área de negócio onde nenhum concorrente está a tirar proveito do digital. Portanto, é um espaço muito aberto e ele ocupou aquele espaço. E então, chegou primeiro. E no digital, quem chega primeiro faz toda a diferença. Muito mesmo.